Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Previsão 2, Henry Kenney Henry Kenney, vou chutar também 100% certo Henry Kenney nesta quinta-feira Henry Kenney fez 3 gols galera e ele meteu um golaço do meio de campo na vitória do Bayern de Munique pela Bundesliga então ó, outro jogador que eu chuto 100% certo Henry Kenney temos também aqui o Haaland que meteu 2 gols galera e deu assistência esse Haaland eu chuto 99% porque já vou falar eu tenho outra box pra mostrar pra vocês Haaland também nessa previsão eu também coloquei o Son que meteu gols e deu assistência ajudou o Tottenham a mais 3 pontos pela Premier League Son também está nessa previsão nessa previsão temos também o nosso grande Ibapé galera ele meteu 2 gols então o Ibapé é um dos candidatos a vir também coloquei nessa lista o Nunes que fez um gol e ajudou o Liverpool a ganhar mais uma pela Premier League temos aqui também o Turan que fez um gol no clássico da Itália e o Turan é um dos candidatos a vir temos também nessa lista o Álvaro Morata pode ser que ele pinte de novo se destacou no final de semana e ele pode ser que pinte nesta quinta-feira o Álvaro Morata temos aqui também o Ketia esse Ketia fez 3 gols no final de semana esse aqui eu vou chutar 100% certo também o Ketia jogador do Arsenal temos aqui também nessa box a presença do Pickford ele viu o Aston Villa ganhar de 1 a 0 e ele catou muito eu vou chutar também nessa box de quinta o Pickford e para fechar a box o Pavoletti Pavoletti jogador do Calgary da Itália ele fez 2 gols e deu assistência ele é um dos candidatos a vir também o Pavoletti jogador italiano tá aí pra vocês galera essa é a super previsão para esta quinta-feira dia 2 de novembro de 2023 caso tu queira deixa aí nos comentários do YouTube sua previsão sobre essa super box que promete com um giro 100% free esse é meu patrão tá pensando que acabou? não acabou não temos aqui uma previsão também para uma box da Champions Tips que quer dizer Champions League eu bati um papo com o Mestre Cobra de novo e o Mestre falou assim pra mim que é um monte de uma box também da Champions Tips eu falei assim beleza Mestre Cobra aí eu falei assim pra ele quem deve vir nessa box esses caras aqui vamos lá então galera temos uma previsão também para a box da Champions Tips jogadores que se destacou pela Champions League jogos do meio de semana eu falei pra vocês que a Konami pode surpreender de novo nesta quinta-feira ela pode mandar várias boxes incríveis com jogadores top jogadores exclusivos vamos lá então olha só a confusão vai pegar pro lado da Konami vai ficar difícil pro lado da Konami caso ela solte o unboxing também da Champions Tips até porque o Haaland também se destacou lá pela Champions League então eu coloquei o Haaland ou ele vem pelo POTW ou do IDI ou ele vem pela Europa Open Club Champions Tips tá aqui então o Haaland também tá nessa lista coloquei também o Ibapê que ele se destacou pela Champions League fez gol deu assistência um dos candidatos a vir temos aqui o goleiro Some da Inter de Milano da Internacional de Milano está também nessa previsão como a fez gol deu assistência é um dos candidatos a vir temos aqui também nosso querido Rodrigo brasileiro jogador do Real Madrid que pode pintar também nesta quinta-feira pela box da Champions Tips eu coloquei nessa previsão também o Jimenez eu bati um papo com o Mestre Cobre ele falou assim Fiel, coloca o Jimenez na lista eu falei, posso colocar o Jimenez na lista? ele falou, pode coloca o Jimenez na lista também, Fiel eu falei assim e se o e se o e se o senhor Mestre Bamba não aceitar? ele falou assim pode colocar o Jimenez na lista então tá o Jimenez um dos candidatos a vir também pela boca da Champions Tips temos aqui o Evanilson jogador do do Porto me corrija aí galera se eu não me engano ele fez entre 3 a 4 gols galera então o Evanilson é um dos candidatos fortíssimos a vir se for confirmado para esta quinta-feira a boca da Champions Tips eu chuto 100% certo o Evanilson jogador do Porto Firmino Lopes jogador do Barcelona ele fez um gol e deu assistência se bater a boca da Champions Tips ele é um dos candidatos a vir também chutarei 100% temos aqui também o Raspador jogador do Nápoles que pode pintar nesta quinta-feira ele está na previsão Gabriel Jesus fez um gol e deu assistência Gabriel Jesus também está nessa lista e para fechar o zagueirão Maguelri que fez um gol pela Champions League e ajudou o United a ganhar 3 pontinhos pela Champions League tá aí para vocês galera essa é a previsão para quinta-feira boxe Europa Punk Club Championships previsão insana absurda caso tu queira deixe nos comentários do Youtube também sua opinião sobre essa box que promete até aí tudo bem não acabou não viu vamos agora falar sobre contrato selecionado agora o contrato todo mundo gosta né contrato selecionado a galera adora vamos lá então vamos tocar aqui em contrato e vamos analisar as boxe vou aqui em jogadores especiais e vamos se dirigir para contrato selecionado vamos lá mitos e mitas lendas e lendas essa é a boxe do contrato selecionado que vai sair vai desaparecer nesta quinta-feira para quem está chegando no jogo agora o que significa esse contrato selecionado significa que tu tendo o contrato de 5 a 3 estrelas pode ter 4, 2 4, 2 e 3 estrelas entendeu 5 também tendo esses contratos selecionados tu pode contratar o jogador que tu quiser na box que a Konami liberar tu contrata o jogador que tu quer direto sem enrolação e ponto final por isso que essa box é uma das box mais desejadas dos usuários do jogo entendeu é uma das box mais desejadas e eu montei aqui uma previsão exclusiva uma previsão ousada não dá para saber se vai bater essa previsão mas repito isso aqui é uma previsão e foi uma dica do mestre Bamba eu bati um papo com o mestre Bamba no privado ele falou assim para mim Fiel pode ser que bata uma box da MVP e tu pode colocar nessa box tipo Neymar pelo Wally Ronaldo pelo Alnances e o Messi pelo Miami pelo Inter Miami então está aqui para vocês galera uma super previsão ousada para esta quinta-feira dia 2 de novembro um box com a possível presença do Neymar Júnior Ronaldo ou Messi entendeu um desses três deve pintar nesta quinta-feira previsão do mestre Bamba direto da Malásia ele buscou informações com a Malásia e pode ser que pinte uma box exclusiva nesta quinta-feira pelo contrato selecionado está aí para vocês uma super previsão já imaginou já imaginou o Ronaldo pelo Alnance Neymar pelo Al-Ilau e o Messi pela Inter de Miami nessa box teria uma box absurda ah se eu trabalhasse na sede da Konami se o Fielzão trabalhasse na sede da Konami vocês iam ver essa box iria acontecer isso aqui uma previsão galera analise aí e chute quem você acredita que vem pelo contrato selecionado chute aí chute aí chute aí previsão apeluda então resumindo teremos também atualização nesta quinta-feira pela box do contrato selecionado beleza até aí tudo bem vamos aproveitar que estamos aqui em jogadores especiais vamos falar um pouco sobre épico épico é o seguinte vou voltando um pouco aqui pra trás essas outras box também serão atualizadas entendeu essa box do POTW liga BBVA será atualizada vai sumir nesta quinta essa outra box da Jota Liga também sai temos três box aqui que vai meter o pé nesta quinta-feira tem mais que vai ser atualizado tô verificando aqui a box do POTW como já mostrei será atualizada também essa box do Showtime também vai desaparecer nesta quinta já os épicos os épicos é o seguinte galera não dá pra montar uma previsão no momento até porque como já falei várias vezes a economia mudou o cronograma das box de épico então a gente já montou uma previsão pra box de épico vou montar pra manutenção desta quinta-feira na live da manutenção vamos bater um papo sobre épico vou montar aqui uns jogadores que pode pintar mas ela libera a previsão já na quinta-feira pela manhã quinta-feira já sabemos já temos uma ideia de quem serão os próximos épicos então tá aí na live desta quinta-feira fique ligado vamos analisar também os épicos que pode chegar domingo beleza tamo junto vamos falar sobre moedas agora galera moedas eu bati um papo com o Sanu galera e o Sanu falou que tá pra vir uma promoção de moedas ou vai ser no Black Friday no Black Friday ou até antes então por isso eu gostaria de analisar aqui com vocês as moedas galera faz muito tempo que não veio promoção de moedas e pode ser que a Konami libere sim essa promoção de moedas a qualquer momento repito segundo o Mestre Bamba a Konami pode lançar uma promoção de moedas a qualquer momento aqui no jogo então fique ligado não dá pra bater o martelo ainda se será nesta quinta-feira ou se será no Black Friday então fiquem ligados galera tá vindo aí em breve uma promoção especial de moedas vai ajudar muito principalmente os criadores de conteúdo então ó segundo o Mestre Sanu tá vindo aí em breve uma promoção de moedas tá esquentando tá esquentando quem gosta de promoção de moedas deixa aí nos comentários do YouTube até aí tudo bem vamos agora falar sobre loja a lojinha também tá pra ser atualizada faz tempo que a Konami não colocou o jogador aqui galera o último que veio o que veio recentemente foi o Bebeto vindo aqui na loja mitos e mitos lendas e lendas temos poucos jogadores na loja tá vendo galera e a Konami está liberando grátis através dos eFootball Points o último a vi foi o Bebeto como é uma mega manutenção nesta quinta-feira ela deve liberar mais jogadores aqui na loja bora ficar ligado eu tenho aqui já uma uma lista pra você de jogadores que não veio ainda pra quem é das antigas já pegou vários jogadores aqui grátis no jogo através da lojinha e quem tá chegando no jogo agora essa lojinha especial pra galera que tá começando no jogo agora que tá começando no jogo agora tu acaba chegando no jogo e pegando vários jogadores top sem gastar nenhum centavo aí a lista de jogadores que não veio ainda tipo Ronaldo Messi e mais temos aqui o Puyol exemplo o Guli o Cabeludo não Guli não Guli desculpa aí Guli Cabeludo Batistuto Cabeludo Ronaldinho Cabeludo também né temos aqui o Began vários jogadores top que ainda não veio na loja tipo Forlan Mataus né vários jogadores incríveis entendeu então tudo pode acontecer embora guardando essa quinta pra essa loja ser atualizada esses são os Iconics antigos que estão tudo bloqueados em nossas contas e temos aqui também aqueles lendas que a Konami não sabe mais o que fazer com eles ela poderia também lançar uma campanha especial com essas lendas galera atrairia mais gente pro jogo na minha opinião tá vendo olha a confusão temos aqui uma lista de lendas antigos que nem no jogo tá mais não é que não tá no jogo tá no jogo mas não vejo ninguém utilizar então a Konami deveria liberar esses lendas grátis também tá aí ó vários lendas top tipo Maradona Iniesta Cacilhas Alberto Carlos e etc tá vendo analise aí e deixe nos comentários do youtube sua opinião sobre esses jogadores que estão tudo bloqueado bora ver se nesta quinta feira ela lança alguma alguma campanha especial e nos ofereça esses jogadores grátis seria top até aí tudo bem agora vamos pro jogo dar uma varrida aqui no jogo bora ver o que pode chegar a mais aqui em uniformes ela já liberou dois uniformes não creio que ela vai adicionar de novo itens não mudou nada os mesmos itens só que tá com a promoção vamos agora verificar os eventos que pode vir como evento vindo aqui na página inicial do jogo em partida eventos temos aqui o evento de túnel que será atualizado esse evento aqui vai sumir nesta quinta feira temos também um evento de túnel temos dois eventos de túnel que saem nesta quinta esse aqui também vai embora temos um evento de desafio que também vai ser atualizado e outro evento de túnel será atualizado também mais um evento temático que também será atualizado e esse evento aqui de desafio então vários eventos aqui será atualizado entendeu vamos calcular aqui um dois três quatro cinco seis seis eventos será atualizado ela vai mandar mais eventos nos oferecendo moedas e gp e vamos ver qual tipo de evento que ela vai mandar nesta quinta-feira estamos de olho nisso a liga e futebol temer não será atualizada só vai ser atualizada do dia seis do doze ela será atualizada passe de partida o passe de partida será atualizado dia onze dia onze do um então no caso nesta quinta-feira nesta quinta-feira teremos atualização no passe de partida galera repetindo o passe de partida será atualizado nesta quinta-feira então ó se você não comprou o passe de partida dá tempo ainda caso tu queira comprar compre agora ó vai resgatar todos esses prêmios aqui caso você jogou cem partidas entendeu então essa é a vantagem de você comprar o passe de partida então a hora é agora aí galera passe de partida também será atualizado tem mais alguma coisa eu esqueci de falar alguma coisa não não esqueci de falar mais nada é isso até o momento vamos dar um zoom aqui nas box e falo uma coisa pra vocês fique ligado live insana a partir desta quarta-feira onze horas da noite estaremos live aqui no youtube cole aí galera cole na live muita resenha e no aguardo das novidades repetindo live nesta quarta-feira a partir das onze horas da noite vai pegar a faísca a chapa vai esquentar tá vindo aí uma super manutenção deixe teu like compartilha o vídeo e um grande abraço tamo junto e aí e aí e aí Tchau. Tchau. Tchau.